Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, quero te agradecer, quero te louvar por mais essa oportunidade de poder estar nesse momento orando, buscando a tua face. E eu quero agradecer pela vida dos teus filhos e das tuas filhas que estão neste momento unidos em oração a ti. Senhor, muito obrigada, Deus, por todos os livramentos, por todas as bênçãos recebidas, pela tua presença que é tudo para nós. O Senhor é tudo. Sem ti, nada somos. Sem ti, nada podemos fazer. Por isso nós estamos, Senhor, diante do Senhor, com o coração totalmente rendido a ti. Senhor, tu sabes, tu conhece, tu sondas, tu sabes o que teus filhos têm vivenciado, as lutas, as dificuldades. Senhor amado, a tua filha, Senhor, que está clamando ao Senhor neste momento. Senhor, que está sem forças, que já não suporta mais, já não aguenta mais, Senhor. As lutas, as dificuldades, já não sabe como fazer, não sabe como agir, Senhor, porque tem hora que bate o desespero, Pai. E só o Senhor para intervir, para mudar essa situação, para mudar esse quadro, que aos nossos olhos parece que não tem jeito. Aos nossos olhos parece que não tem solução. Mas o Senhor é o dedo do impossível. Senhor, como o apóstolo Paulo declarou lá na carta aos filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é o Senhor que nos fortalece, por isso estou clamando ao Senhor, para que o Senhor venha estar fortalecendo o coração da tua filha. Para que o Senhor venha estar direcionando, para que o Senhor venha estar, Senhor da glória, dando, Senhor amado, o teu direcionamento. Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, esse conflito que está acontecendo neste lar. Desentendimento, Senhor, Pai querido, que a tua paz venha estar reinando, Senhor da glória, essa crise conjugal. Só o Senhor, Deus, para poder fazer, dar um basta, Senhor da glória, em tudo aquilo que veio de alguma forma para querer detonar este casamento, destruir essa união, Pai. Que haja paz, o teu amor reinando, este filho, essa filha, o Senhor que tem preocupado a sua mãe. Senhor da glória, a tua filha não tem, Senhor, nem conseguido dormir à noite preocupada, Deus. E só o Senhor sabe, Pai, o que está acontecendo, o que a tua filha está passando, o porquê dessas lágrimas, Senhor. O porquê, Senhor, dessa preocupação. E eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha estar, Senhor da glória, tomando a frente, agindo, tocando, Senhor, no coração deste filho, dessa filha. Tirando toda a rebeldia, toda a desobediência, Senhor, abençoando, para que sejam filhos, Senhor da glória, gratos. Filhos, Senhor amado, que venham, Senhor, alegrar o coração dos seus pais. Eu coloco diante do Senhor pessoas que estão desempregadas. Senhor, abre a porta, Senhor, tira todo impedimento, Pai, tira toda barreira, Deus. Senhor, vai abençoando, vai confirmando esta bênção, Senhor. Senhor da glória, abençoa, Senhor, dando essa estabilidade financeira. Teus filhos que estão, Senhor, esperando e aguardando serem chamados, Senhor. Já fizeram, Senhor, entrevistas, já entregaram vários currículos, Senhor, e ainda não foram chamados. Senhor, tira todo impedimento, tira toda barreira, toda dificuldade. Senhor, vai abençoando, Deus. Pai querido, teus filhos têm passado por constrangimentos. Sabe por quê? Pai, estão dependendo de parentes, estão dependendo de amigos, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, porque a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados. E eu coloco diante do Senhor para que o Senhor venha estar confirmando esta bênção para este chefe de família, para esta mãe, para este filho que não vê a hora de trabalhar, Senhor. Esta jovem que não vê a hora de começar, Senhor, a trabalhar, ter o seu salário, Pai. Um trabalho digno, Senhor. E eu coloco diante de Ti pessoas que se encontram enfermas, Pai, tem misericórdia. Senhor, vai tocando, vai curando. Enfermidade nos rins, enfermidade no coração, enfermidade nos pulmões, dificuldade para respirar. Senhor, nas articulações, dificuldade para andar, Senhor. Tem misericórdia. Pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, Senhor. Só tem poder para fazer sumir esse tumor, sumir esse caroço, para a glória do teu santo nome. Senhor, pessoas que foram desenganadas pelos médicos. Mas o Senhor é um médico dos médicos. Senhor, vai tocando, vai curando, porque tu és o Deus de milagre, Senhor. E nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje, tu serás eternamente. E eu coloco diante do Senhor pessoas que têm causa na justiça. Senhor, vai dando vitória. Tira todo o impedimento, Pai, toda a barreira. Apressa-te, Senhor, a abençoar os teus filhos. Eu clamo a ti. Pessoas que sofrem, Senhor, de depressão, tem misericórdia. Deus, alegre esse coração. Senhor, tira dessa prostração, desse desânimo, Senhor, dessa tristeza profunda. Transborda esse coração com a tua alegria. Pessoas, Pai, amado, que sofrem, Senhor, de síndrome de pânico, tem misericórdia, Senhor. Que haja paz nesse coração. Pessoas que não conseguem dormir, que sofrem insônias. Senhor, tem misericórdia. Pessoas que veem vultos, que ouvem vozes. Senhor, Pai querido, toca nesta mente. Livra-se, Senhor, de toda a perturbação, de todas essas vozes que não são a voz do Senhor. Mas que vem de alguma forma para querer, Senhor, trazer... Pai amado, deixar que esse coração fique agitado, aflito, angustiado. Mas que a tua paz venha reinar nesse coração. Senhor, que esse coração venha se transbordar com a tua presença, Senhor. Com teu amor, Pai. Eu coloco diante de ti pessoas, Pai, que perderam um ente querido. Senhor, essa família que está ilutada tem misericórdia, Senhor. Só o Senhor para consolar esses corações nesse momento, Pai. E eu coloco diante de ti pessoas que se sentem só, que se sentem desprezadas. Senhor, que estão sendo humilhadas dentro do seu lar. Pai, tem misericórdia, Senhor. Pai querido, eu coloco diante do Senhor, Pai, para que o Senhor venha estar fortalecendo esse coração, alegrando esse coração, pessoas que estão sofrendo a sua perseguição em um ambiente de trabalho, por causa de inveja, Senhor. Misericórdia, Pai. Calúne, Senhor. E eu coloco diante do Senhor. E desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo. e todavia seja feita a sua vontade, seja grandemente abençoada, seja grandemente abençoado no nome do Senhor Jesus. Calúne, Senhor, eu te agradeço por tudo.